Criada de G Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do G Ruivo Ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk E também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD Assista agora o vídeo aí, produção de G Ruivo, se inscreve no canal, pow G Ruivo tá hoje, G Ruivo tá aí Ela me falou que ela quer sentar, ela me falou que ela quer jogar Vai, joga no AK, joga no fuzil, vai, joga no AK, joga no fuzil Ela sentou, ficou, na piroca ela rebolou, ela sentou, ficou, na piroca ela rebolou É só botada, 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 concentrada, é só botada, 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 concentrada Quero ver se tu aguenta duas horas de botada Ela vai jogando por cima da pica, ela vai jogando por cima essa chota Vai, safadinha, joga, joga na meiota Vai, safadinha, joga, joga na meiota Meiota Joga, joga na meiota Ela me falou que ela quer sentar, ela me falou que ela quer jogar Vai, joga no AK, joga no fuzil Vai, joga no AK, joga no fuzil Ela sentou, ficou, na piroca ela rebolou Ela sentou, ficou, na piroca ela rebolou É só botada, 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 concentrada É só botada, 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 concentrada Quero ver se tu aguenta duas horas de botada Ela vai jogando por cima da pica, que ela vai jogando por cima essa chota Vai, safadinha, joga, joga na meiota Vai, safadinha, joga, joga na meiota Meiota Joga, joga na meiota E de ruivo é o fenômeno do terror dos modinhas Me falou que ela quer sentar, ela me falou que ela quer jogar Vai, joga no AK, joga no fuzil Vai, joga no AK